A paz de Deus com todos, irmãos. Bom dia a todos. Mais um dia, graças a Deus, que Deus nos concede. Estamos aqui, irmãos. Mais um dia, no meu serviço, irmãos. Quero estar compartilhando com os irmãos o fogo aqui, o lugar onde eu trabalho aqui, nesse dia de sábado. Aqui o tempo está bastante fechadinho, para chover, irmão. Estamos hoje mexendo com estria, cortando estria da resina, tirar a resina, né? E vamos aqui, vamos, já agradecendo a todos os irmãos que estão aí inscritos, o povo que está inscrito no canal. Abençoe muito, cada um de vocês. Deus conceda, né? Vitórias a cada um. Agradeço pelas orações, né? Por todos os comentários que sempre estão comentando no nosso vídeo. Irmãos, Deus abençoe muito a cada um de vocês. E aqui, chegou aqui, no lugar onde nós estamos estriando as árvores. Vamos ver se eu consigo aqui, mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu arrumar o celular aqui. Preciso aí, que dá certo de pegar ali, um pouco. Então é isso, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós estamos estriando, cortando estriar para descer a resina. Tem dia que nós estamos com eucalipto, mexendo com eucalipto, hoje nós estamos mexendo com pino. Então aqui essa área aqui, cada árvore aqui, tem árvore aqui que tem quatro, seis saquinhos, umas tem três, umas tem três saquinhos, outras tem mais. A casca é meio grossa aqui, irmãos. Também, né? Aqui nós tiramos essa água aqui quando cai a casca. Tem que tirar a casca para não ir junto com a resina. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Continua orando por nós. Aqui estaremos orando por todos. Também Deus abençoe. Um ótimo sábado a todos. E a paz é Deus.